Hoje o nosso destino é a cidade de Santos, litoral paulista. Aqui o que reina é a praia, o sol e a diversão. E é no mar que muitos se arriscam. Bora pra água, galera! O surf começou no século passado lá no Havaí. Na verdade, em vez de pranchas como estas, os nativos da região utilizavam pedaços de madeira para transportar as pessoas de uma ilha para a outra. Foi aí que surgiu o surf. A arte de deslizar sobre as ondas virou moda no Brasil e conquistou o coração de muitos esportistas. Leco Salazar é um deles. O garoto de 24 anos já ganhou títulos importantes dentro e fora do país. Na modalidade stand-up paddle. Você disputou campeonatos importantes. Um deles foi o ano passado de stand-up. E ficou em primeiro lugar, foi isso? Isso. Esse ano de 2012 eu me consagrei campeão mundial. Já venci duas etapas que teve do circuito aqui no Brasil. Eu venci. Venci essa última agora no Caribe, que me deu esse título mundial. Então, me sinto muito honrado em representar a cidade de Santos e a família Salazar. A palavra stand-up paddle, de origem inglesa, surgiu no Havaí e significa remar em pé na onda. A modalidade é uma espécie de surf misturado com caiaque. Minha paixão começou há uns três anos de idade, quatro anos de idade. Meu pai sempre me influenciou bastante. Eu sempre me esperei nele desde criança. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Picuruta Salazar, o pai, surfa há mais de 40 anos e coleciona 165 títulos na carreira. Tudo isso graças à família. Como que é essa relação pai e filho? É bem bacana. Acho que isso é o espírito do réu campeão. É uma relação que a gente tem não só eu, como meus outros dois filhos também, o Matheus e o Caio. E esse relacionamento foi bacana, porque é legal você ter um pai assim, que acompanha os filhos nas competições. Olha ele aí, que está sempre presente, a gente viaja sempre junto, incentivando. Acho que nenhum atleta consegue se sagrar campeão em nenhuma modalidade se não tiver uma estrutura por trás. A estrutura não é a financeira, mas sim a família. Falando em família Salazar, aqui todos surfam, inclusive o cachorro. A minha mãe às vezes dá uma remada para tirar uma onda, às vezes ela se diverte também, brinca um pouco aqui. A gente tem cachorro também que pega onda aqui, o Parafina. Hoje em dia todo mundo pega onda. Já deu para perceber que nessa família só entra quem tem prancha? Mas não é bem assim. Recentemente, os Salazares participaram do programa Troca de Família, da Rede Record. Segundo o Leco, isso foi mais difícil que pegar qualquer onda. É difícil. Às vezes você vai ter uma mãe ali que não gosta de mar, não gosta de pegar onda, caiu em uma família de surfista. Foi totalmente diferente. Minha mãe foi para uma família de cowboy, do pessoal que gosta de sítio, gosta de andar de cavalo. Então, foi uma experiência bem diferente. Um aprendizado? Um aprendizado único que eu acho que vai ser inesquecível. Já deu para perceber também que essa família não gosta de mães duronas. As tais chefes de família. Se preparem, porque esse é o tema da Escola do Amor de hoje. Elas estão cada vez mais independentes e donas da situação. A primeira dama mais famosa do planeta, Michelle Obama, ganhava mais que o marido no último emprego dela, como vice-presidente dos hospitais da Universidade de Chicago. Ele, claro, ainda não era o presidente dos Estados Unidos. Já a secretária de Estado norte-americano, Hillary Clinton, foi eleita pela revista Forbes como a mãe mais poderosa do mundo. Ela foi escolhida por conseguir administrar bilhões de dólares, populações inteiras, e ainda se ocupar de atividades envolvendo a filha Chelsea. E a presidenta Dilma Rousseff não ficou atrás e foi escolhida pela mesma publicação como a terceira mulher mais influente do planeta. Ganhar mais do que o marido e ser a responsável pelas contas da casa pode parecer comum nos dias de hoje. Mas, para algumas mulheres, essa condição não é muito confortável, não. Sim, financeiramente, em casa, eu que mando. Eu mando com o dinheiro, recebo o meu salário, entrego tudo para ele, coisa que eu não gostaria de fazer isso. E ele paga as contas, né? Realmente, como ele ganha menos do que eu, sobra muito pouco para a gente se manter totalmente como deveria, né? Sou a chefe financeira da casa. Quando Francilda se casou, ela acreditava ter encontrado o tão sonhado príncipe encantado. Ele não vem no cavalo branco, mas eu quero ver o príncipe encantado. Pouco tempo depois de casados, o marido ficou sem emprego e o conto de fadas se transformou em vida real. Um ano desempregado, sem trabalhar, e eu que estava sustentando a casa, e eu sempre ralei, procurei empregos, consegui, e ganhando mais do que ele atualmente. Você acha que o Silvio é um pouco acomodado? As pessoas iam lá em casa fazer entrevista, já viu? E ele não queria. Mas, na verdade, ele me falou que estava escolhendo o melhor, um salário que realmente ganhasse bem para nós. Eu fiquei desesperada, procurava conselhos, e ele nada. Você se sente frustrada com essa situação? Você esperava que fosse diferente? Me frustra, né? Eu queria realmente que ele provesse mais, né? Nos últimos tempos, essa cena está cada vez mais comum. A mulher que é a chefe da família, no dinheiro, nas decisões, em quase tudo. Mas será que isso é porque elas querem assim, ou são os homens que estão deixando a desejar? Acho que faz parte da modernidade. Tem muito homem que agora assume as funções domésticas do lar, e a mulher sustenta o lar. E como o casamento ajuda a superar as tragédias familiares? Nós conseguimos vencer uma coisa tão... que é a partida do filho, transformando num amor, num trabalho. E atenção, alunos, lápis e papel na mão. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola do Amor Inteligente. Eu mando, eu ganho mais, eu quero assim, vou fazer assim, eu que vou pagar. Imagine ouvir isso todos os dias, na sua casa. A menos que o sujeito seja um malandro ou um acomodado, isso é um soco no estômago para qualquer homem. Até para os que acham que lidam bem com a situação de não serem mais os chefes da casa. Bom, segundo dados do IBGE de 2011, quase 4 em cada 10 lares de brasileiros hoje são chefiados por mulheres. Esse número praticamente dobrou em 15 anos. Por isso, é melhor os nossos alunos aprenderem a lidar com essa nova realidade para não colocarem seus relacionamentos a perder. Pois é, mas afinal, por que algo bom, como os dois ganhando dinheiro para ter uma vida melhor, pode se tornar um problema para o relacionamento? O que acontece? Deixa eu explicar agora do ponto de vista masculino, tá bom? Mulheres, prestem bastante atenção. Muitos homens se intimidam com esse crescimento da mulher. Não que eles não gostem da mulher trabalhar, ganhar mais dinheiro. O problema é que eles não sabem como lidar com isso. O que normalmente acontece é que eles se retraem e deixam de liderar suas famílias. E o que acaba acontecendo, homens, é que esse espaço que você deixa, você não lidera mais, então esse espaço vazio, esse vácuo que fica, que precisa ser ocupado por alguém na relação, acaba sendo ocupado pela mulher, que está se tornando a parte mais racional no relacionamento. E assim é que começam as confusões nos papéis dos dois. É, e essa situação nos leva ao ponto de vista da mulher. Ela até gosta, de vez em quando, estar no controle, né? Mas chega uma hora que ela não se realiza mais com isso. E ao invés de estar feliz com todo esse poder, ela sofre. A segurança que ela tanto almeja sentir através do casamento já não existe mais e ela se sente desprotegida ao ver o marido como alguém inferior a ela. E o relacionamento, né, acaba afundando. É, e afunda mesmo. Porque ao invés de terem papéis complementares, né, papéis que ajudam um ao outro, um assume o lugar do outro e deixando os dois frustrados. Ela se sentindo desprotegida e ele sem o lugar dele de líder da família. Então a coisa começa realmente a ir pra baixo. Mas e aí? O que fazer para virar esse jogo? Será possível a mulher ganhar mais e também ter um relacionamento feliz e tranquilo? Vamos ver os próximos capítulos nessa história com o casal Rita e Ed Milson aqui nos nossos estúdios. Sejam bem-vindos. Obrigada. Tudo bem? Vocês estão casados há quanto tempo? 16 anos. E você, Rita, sempre foi mandona no casamento? Como é que foi? Bastante. Desde que a gente namorava, né? Praticamente eu obriguei a casar comigo, né? Obrigou ele a casar com você. Ok. É, pressionei bastante. E aliás, ele sempre esperando que um dia mudasse, né? Mas por que que você era assim no relacionamento? Você já vinha com você antes de casar, é isso? Sim, eu sempre observei desde criança, né? Os meus pais que... A minha mãe sempre tomava as principais decisões dentro de casa, né? Então já vinha de família. Isso, minha avó também. Então aquilo estava meio que programado, assim, na minha cabeça que eu tinha que decidir tudo na minha casa, né? E isso não te incomodava, não, Adilson? De princípio, no começo do namoro, nem tanto porque eu queria ganhar ela ainda, né? Estava bem confiante. Então deixei levar. Mas tornou um problema futuramente. Como, por exemplo, como é que ela era assim, mandona em casa? Dá um exemplo aí, não sei se você lembra. Os amigos, por exemplo. Certos amigos que, para mim, eram bons amigos, para ela, na visão dela, não era. Então isso era um motivo já de um pouco um conflito, né? Então você só podia sair com quem ela escolhesse, com quem ela deixasse. Só quem ela deixasse. Ela escolhia. E as coisas na casa, as tarefas da casa, por exemplo? Ela me pedia, de uma forma, mandando já, não era bem um pedido carinhoso, era mandando. Lavar uma louça para ela, ajudar ela, passar um pano no chão. Você brigava com ela e eu falava assim, senhora. Já vou. Eu lavo mais no seco, por exemplo. Eu lavo mais no seco. É o mais sim que eu vou fazer isso. Para evitar. Quer dizer que ela sempre conseguia o que ela pedia? Sempre conseguia. E você, então não se sentia mal? Não gostava. Estava levando a um ponto, assim, de muita frustração. Eu falava, eu quero que você seja mais homem, mas como se eu não deixava, né? Comecei a refletir bastante, que eu estava agindo errado. Quer dizer que você gostaria que ele fosse o líder, o cabeça, mais homem, nas suas palavras? Gostaria. Mas você também não permitia? Eu achava que tudo que ele ia fazer dava errado. Vamos comprar algo, né? Um bem, eu tinha que fechar o negócio, porque ele não tomava a iniciativa. então eu, vai, vai lá, faz isso, e ele não fazia. Então, eu tinha que tomar a frente. Muitas mulheres, muitas mulheres têm esse problema, infelizmente. A gente ouve isso demais. Elas sempre veem, não, meu marido não toma iniciativa. Eu que tenho que tomar iniciativa, eu que tenho que decidir as coisas, eu que tenho que fazer. Mas elas não deixam, né? Elas não deixam, elas não sabem que elas não deixam. Elas pensam que eles têm que, não sei, é tudo que eles fazem, como você falou, Rita, tudo que eles fazem está errado. Às vezes, é melhor deixar ele errar do que ser assim, porque você não fica feliz com você mesma. Ou então, ela já está acostumada, ela já tem um ritmo mais rápido, mais, né? Ela pega as coisas mais rápidas que ele, e de repente ele tem um ritmo mais devagar, e aquilo faz ela nervosa, então ela fala, deixa que eu faço logo, porque ela vai fazer mais rápido. Ela sabe que ela vai fazer mais rápido, mas aí ela fica ressentida, poxa, ele não toma atitude, poxa, ele não faz aquilo. E sem perceber, como você falou outro dia, a mulher, ela treina o marido a viver naquela situação. Então, ele fica dependente dela, e isso vai aumentando a frustração, é um círculo vicioso. É, porque ele pensa assim, pra quê? Se ela vai pensar em tudo, eu não preciso pensar em nada. Um homem é muito prático, né? Sejamos honestos, um homem é muito prático. Então, se você, mulher, fizer tudo por ele, ele vai agradecer. Só isso. Ou então, se ele sabe que ele vai tentar fazer uma coisa, mas ela tá lá esperando ele errar, pra ela apontar o erro e criticar, então ele não vai tentar. Além de ser prático, tem uma coisa específica sobre o homem, que toda mulher que tá assistindo agora tem que aprender. Presta atenção, mulher. O homem, se ele não sabe fazer uma tarefa bem feita, ele não vai, ele prefere não fazer. Do que errar e ser criticado, porque fere o orgulho do homem. Então, quando você critica o seu marido, por ele não ser tão rápido, ou tão decisivo como você, ou enfim, ele tá faltando alguma coisa, ele vai se retrair. O que você deve fazer, como a gente falou aqui, exceto em casos assim, extraordinários, digamos assim, ele vai fechar um negócio que você vê, que vai deixar vocês debaixo da ponte. aí realmente não é bom você deixar. Mas em coisas assim, não tão consequentes, você tem que deixar ele tomar atitude, e não criticar. Se é que você está querendo, que ele tome mais um papel de líder no relacionamento. E tem uma outra situação, às vezes o marido fica indiferente ao relacionamento. É aquele marido que já nem quer optar mais, não quer dar opinião, ele fala, o que você quiser, o que você acha? Eu não sei, eu não quero saber. E a mulher fica frustrada também, porque ele não opina. Ele pensa assim, o que adianta eu opinar, se você vai fazer o que você acha melhor, de qualquer forma. Então, faz o que você quiser. Quer dizer, ele simplesmente se retira do relacionamento, emocionalmente. Tá na mesma casa, mas emocionalmente ele não está. De quanto tempo vocês ficaram, desses 16 anos, nessa situação? Ficamos 10 anos. Os 10 primeiros anos. 10 anos. E aí chegou um período, que a gente já estava, ficando desagradável aquilo, a convivência dentro de casa, né? Porque eu estava me sentindo já o homem da casa, né? E a mulher não gosta disso, né? Eu acho que lá no fundo, a gente gosta de ser feminina e tudo. O que ele fazia, ou não fazia, que lhe frustrava? Teve um período que, eu estava trabalhando, e ele estava desempregado, né? Então, eu chegava, né? E queria que o jantar estivesse pronto, as crianças arrumadas, e tudo perfeito. Mas tudo estava errado para mim. A comida não estava boa, a educação das crianças não estava boa, porque tinha que ser do meu jeito, né? E ele não, no final, me satisfazia, né? Aquilo que eu esperava. E quando eu tomava iniciativa, ela não concordava. E como foi falado, eu ficava na minha, então eu deixava ela tomar tudo por mim, por isso. Para causar paz, Para ter paz. Para causar paz, exatamente. Porque o homem é assim, por ele ser mais prático, então ele pensa, poxa, isso vai causar problema, então deixa ela fazer. Ele prefere ficar na paz, do que bater de frente com ela. Já o contrário da mulher, ela prefere bater de frente, para tentar resolver o problema. Quando eu tomava iniciativa, então a gente faz coisa programado. Já ela era assim, instantânea, ela queria aquilo, e teria que ser daquela forma. Então programava, por exemplo, final do mês, para pagar e tal, mas não, nós vamos comprar agora, assim. Então, tá bom, vamos comprar. É que ele pensava muito, né? E eu já queria, aquela, tinha que ser, tipo uma menina mimada, sabe? Tinha que ser naquela hora, né? Mais impulsiva, você era mais impulsiva. E uma coisa também, que atrapalha, além disso, né? O homem não tomar, a iniciativa, seu cabeça, é que isso também atrapalha, a autoestima dele também. Porque ele começa, se sentir inferior a ela, já que ela que tá tomando a decisão, ela que tá na frente, ela que sabe melhor, sabe mais, tudo, então ele começa a se sentir inferior. E isso é terrível, porque a mulher precisa de segurança, ela precisa de um homem seguro, forte, né? E quando ele tá se sentindo mal, com ele mesmo, então ele não passa essa segurança, ele não passa essa força que ela quer. Então, ela mesma acaba prejudicando o relacionamento, os dois ficam prejudicados. E queremos ressaltar que, não estamos falando aqui, de que a mulher não deve trabalhar, que a mulher não deve ganhar mais que o marido, não estamos falando nada disso, ok? Estamos deixando bem claro, que isso daí não é o problema. O problema é como os dois lidam com a situação. Às vezes, ela não sabe lidar, com esse novo papel dela, e tampouco ele, com esse novo papel dele, de ter uma mulher mais ativa, mais saída na frente, como ele deveria ser, e às vezes não está sendo. Agora, a gente quer saber como vocês deram a volta nisso daí, nos últimos seis anos, eu entendo, não está mais assim, como vocês compensaram. Mas daqui a pouco, que agora, nós vamos ver como que esse marido, que está passando por uma situação semelhante, está se sentindo. Vamos acompanhar. Fiquei um tempinho desempregada. Quanto tempo? Média de um ano. E ela que foi bancando as coisas, e às vezes ela fala, ah, mas eu tenho que dar todo o meu dinheiro, para você administrar. Porque mulher é assim, desculpa, tá? Ah, aquele sapato, ah, aquela saia, oh, mas aquela tem um detalhinho, ela vai para comprar um, ou não compra um, compra três. E ela pegava o dinheiro do salário dela, e você administrava? É, hoje eu trabalho, a renda ainda não é aquela que a gente gostaria de ter. Quem ganha mais? No momento, ela. Eu gostaria de estar mais confortável, não estou muito, né? A gente fica tipo assim, nossa, falta alguma coisa, eu não tirei ela da casa dos pais dela, para dar uma situação de vida para ela pior. A questão financeira, por mais que alguém fale que não, dá um constrito, né? Ela te cobra isso? Ela me cobra, sim, conformar nunca, né? Nem eu, nem ela, com a situação. Eu sempre digo, se você não sonha, você não vive. Então você acha que ela é compreensiva até assim? Ela é compreensiva. É, vamos ver agora o que os homens, em geral, acham de serem chefiados e bancados por uma mulher. Vamos ver. O que você acha das mulheres que hoje em dia são chefes de família? É, uma ótima opção. Independente, não precisa do marido para nada. Se você tivesse que o sustentar, você veria algum problema? Nenhum problema. A mulher quis a independência, então nada mais do que justo auxiliar na casa. Acho que faz parte da modernidade, tem muito homem que agora assume as funções domésticas do lar, e a mulher sustenta o lar. E pensando na questão do Brasil, hoje em dia a maioria das famílias são governadas por mulheres, então acho que é normal. Quem banca a casa? Minha esposa. É, eu acho ótimo, não tem problema algum, não tenho preconceito com relação a isso nenhum. Às vezes dá uma confusãozinha assim, mas nada que comprometa, não. Ah, acho que hoje em dia é normal, né? Acho que hoje a mulher trabalha tanto quanto o homem, assumir cargos de confiança cedo também, cada vez vai ser mais normal. Você se imagina nessa situação? Sim. De repente casada, ajudando o meu marido a sustentar a casa. É uma companhia, né? Somos companheiros em tudo. É uma parceria. São seres humanos iguais, eu acho que tem tanta potência e capacidade. Faz parte também da gente tentar quebrar os paradigmas do mundo machista. Nos dias de hoje não existe mais esse patriarcalismo, né? E se ela pode, no caso, conseguir suprir essas necessidades da família, por que não? Eu acharia ótimo se fosse assim, mas acho normal. Acho que as oportunidades aparecem... Às vezes você não sabe se vai aparecer para o marido ou para a esposa. E eu acho que se aparecer uma oportunidade melhor para a esposa, o casal tem que trabalhar e fazer com que eles... Porque é uma coisa só, né? Então, eu tenho amigos que são assim sem problema nenhum. Como falamos, né? E até já dissemos aqui no programa, se a Cristiane ganhar mais que eu, eu não vou ter problema nenhum com isso. Eu queria que ela ganhasse dez vezes, mil vezes mais. O problema não é o ganhar mais, o problema é vocês saberem trabalhar como uma equipe. Quando as coisas começam a confundir, o dinheiro começa a confundir com... Poder. Poder na relação, mandar, meu dinheiro, seu dinheiro, eu faço porque eu quero, porque eu ganho mais, aí é que as coisas começam realmente a falhar. É, porque o dinheiro não pode separar vocês, né? É para fortalecer o que vocês querem, o que vocês querem alcançar, e não separar ao ponto de você ter a sua vida, ele tem a vida dele, se ele precisar de você, que se dane, porque ele tem que pagar com o dinheiro dele. Eu acho que isso é errado. Se você entra no casamento para ficar cada um por si, Deus por todos, então é melhor você não entrar. Porque isso aí dá problema. Na teoria, era para não dar, mas na prática, dá problema. É uma antiga questão, já foi falado muitas vezes, que se você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. E se você tem dentro do seu casamento, o marido, por exemplo, que ele se sente no poder total, não tem poder nenhum para a esposa, se ele for um homem mau, então realmente ele vai oprimir a sua esposa, porque aquele poder mostrou quem ele é. A mesma coisa a esposa, se ela se sente no poder, e ela é uma pessoa que não tem dentro dela, bem resolvida, certas situações, ela vai abusar desse poder, e acabar destruindo a própria família. Então, o poder na relação, o dinheiro, que é um símbolo de poder, ele acaba mostrando o que está dentro das pessoas. Por isso é importante os casais prestarem bastante atenção nisso. Agora, vocês, como que vocês venceram essa situação? Qual foi o ponto de mudança no seu caso? Comecei a usar mais a razão, comecei a pensar, e analisar onde eu estava errando, na educação das crianças, eu sempre achava que ele estava fazendo muitas vontades deles, mas eu dava uma opinião e saía, deixava que ele tomasse, desse a última palavra, né? Comecei fazendo isso e vi que ele gostou, vi que ele se sentiu bem, começou a melhorar, e tudo comigo, me tratar bem. Aí pronto, eu gostei de me sentir assim. Aí a gente foi mudando. Como é que você se sentiu quando ela mudou essa estratégia? Ah, eu me senti mais autoritária. Hoje eu vejo ela como me auxiliar, ela me auxilia nos meus planos, né? Ela já concorda, já entra em acordo, quando tem uma compra, uma venda, aí ela sempre está ali me orientando, né? Ela me auxilia hoje. E hoje vocês até trabalham juntos, é isso? Tem uma empresa, um negócio juntos, é isso? Sim, sim. Nós somos empreendedores dependentes, né? E a gente trabalha juntos, eu estou mais em casa, né? Dou mais atenção para ele em casa. Então, tudo mudou, né? Quer dizer, é uma equipe. Mas fica a dica aqui da Rita, como que ela conseguiu dar a volta na situação e até mesmo fazer com que o marido se sentisse mais seguro para tomar a frente, né? Não para dizer assim, agora eu que mando aqui, porque, como já falamos, o importante não é quem manda, mas o importante é que os dois estejam se sentindo bem na relação. Hoje você, Edmilson, já não se sente diminuído, anulado, como ela fazia você sentir no início? Hoje eu tomo minhas próprias atitudes, é lógico, a gente conversa, né? Como eu falei, a gente senta, a gente entra em acordo e as coisas estão fluindo agora, deu certo. Obrigada pela participação de vocês, tá? Ok, parabéns, continuem assim, tá bom? Obrigada. Ok, agora, para finalizar esse assunto, vamos reforçar alguns conceitos que sempre comentamos aqui. Homem e mulher têm papéis diferentes no relacionamento. Um complementa o outro. É, e uma outra coisa que também vai ajudar seu marido a tomar o espaço dele no relacionamento é incentivá-lo a crescer. E se ele é um homem batalhador, se orgulhar dele. Às vezes, um simples elogio ajuda tanto, você nem imagina. É, e também, um elogio é importante, mas um recado direto para os homens. Não é porque ela ganha mais que você que você deve se encolher e se achar um fracassado. Não se acomode, vá à luta. Ela vai lhe admirar muito mais por isso. E agora vamos falar sobre alguém que fez muito sucesso aqui no programa. É o Rô. Lembram dele? Ele estava com a malinha pronta para ir para a Sibéria. E como estamos querendo falar com ele, pedimos a nossa repórter, Gerlânia, para procurá-lo. Será que alguém o viu por aí? Disseram que ele estava por aqui. Então a gente veio conferir para ver se a gente encontra o Rô. Você viu o Rô? Por enquanto, eu ainda não vi ele. Vamos procurar, né? Vocês viram o Rô? Não. Ele deve ter se escondido, não é possível. Você viu o Rô? Rô? Rô. Não? Você viu o Rô? Romance? Sim. Vi lá em casa. Meu namorado fez o jantar a luz de vela. Gente, será que ele é ali? Rô? Ah, desculpa. Não é o Rô, gente. Pois é, quem tiver notícias do Rô, mande um e-mail aqui para a nossa produção. O e-mail está aí no seu vídeo. Ou se você sabe que ele fez alguma participação especial na vida de alguém, poste no nosso Facebook, porque queremos saber o que ele está aprontando por aí. Pois é, e assim que der, vamos trazê-lo de volta aqui no programa. Mas, enquanto isso não acontece, aqui vai uma dica para você que quer trazer o Rô de volta para o seu relacionamento. O que é que você já fez que deixou o seu parceiro super feliz um dia e que poderia fazer de novo? O Rô apareceu lá em casa. Eu vou dar uma dica para vocês, uma coisa simples que aconteceu com a gente, tá? Outro dia, o meu cachorrinho estava doente e vomitou o banheiro todinho durante a noite. Quando a gente acordou, o Renato acordou primeiro e ele viu aquela sujeira toda lá no banheiro e, para a nossa alegria, o Renato limpou tudinho antes de eu chegar no banheiro. Agora, você imagina como que eu me senti com aquele ato que ele fez. Poxa, falou muito para mim. Pois é, e eu não estava nem tendo ideia que estava sendo romântico, né? Se você vê, às vezes, é uma coisa que não custa nada para você, mas que para outra pessoa vale ouro. Essa é uma dica do Rô. Traga o Rô de volta para o seu casamento, para o seu relacionamento. E a ferramenta de hoje é para uma boa comunicação, elimine toda distração. Obviamente, uma ferramenta de comunicação entre o casal, o diálogo, porque quando a gente fala de distração na comunicação, obviamente, você já tentou ouvir rádio com a televisão ligada? Tenta fazer isso. É claro que, imediatamente, você vai entrar em confusão e vai falar para alguém, desliga essa televisão ou desliga esse rádio, porque você, a nossa mente, só consegue realmente compreender algo bem quando ela está totalmente focada naquela informação que está sendo recebida. Ora, no casal, o que acontece quando os dois estão tentando dialogar? Muitas vezes, no mundo de hoje em dia, onde a nossa cabeça está mil por hora com preocupação, com telefone, com celular, com televisão, com computador, com e-mail, com tudo, a mulher traz um problema, o marido quer falar alguma coisa e a pessoa está com a mente em outro lugar. E aí, não dá atenção devida para a outra pessoa. Então, a comunicação se perde e os dois começam a ter problemas. E a pessoa que está tentando resolver o problema se sente desrespeitada, porque, às vezes, está ali no telefone, verificando e-mails. Também tem outra distração que eu acho que é a pior. Quando você está ali falando e a pessoa só está pensando o que ela vai falar para você de volta. Ela não está te ouvindo, ela está pensando na resposta dela. Isso também é distração. Isso acontece o tempo todo no laboratório. Você vê que uma pessoa traz, o marido ou a mulher traz o assunto e o outro, quando entendeu primeiramente o assunto, ao invés de continuar ouvindo e fazer perguntas para entender melhor, se certificar que compreendeu, ele já está pensando na resposta. E na primeira oportunidade, ele joga uma palavra em cima da outra sem deixar a outra terminar de falar. Então, você saber a hora para falar com o seu parceiro é muito importante. Não ser inconveniente. Às vezes, não é o momento certo de você trazer um assunto. Ele ou ela está estressado, está preocupado com outra coisa e você quer resolver um outro problema em cima daquele. Então, você tem que saber, às vezes, parar e escolher o momento quando as distrações não estão a pique. Agora, quando o seu parceiro trouxer o assunto para você, você tem que aprender também a focar, a desligar das situações ao seu redor e ligar-se no parceiro, porque isso vai fazer o parceiro se sentir respeitado e vai melhorar muito a comunicação entre vocês. É, inclusive, uma dica, né, assim, mais prática para você, mulher, é que, às vezes, a gente gosta de resolver o assunto, né, um problema logo na hora ali que vem na cabeça, né? A gente está sentindo mal, quer resolver. Uma hora, assim, péssima para resolver problema é logo após o trabalho, quando ele chega cansado do trabalho e antes de dormir, não é legal. Porque vai estragar dois momentos em que vocês estão tentando relaxar, né? Então, sabedoria na hora do falar, sabedoria para desligar das distrações, minimizar as distrações para vocês poderem focar no que o outro está dizendo, tá bom? Daqui a pouco, saiba qual o papel do seu parceiro quando a família está abalada por uma tragédia. Nós permanecemos unidos e fortes e firmes. E se você realmente está querendo blindar o seu casamento, tome uma atitude. Adquira o livro pelo site ou nas melhores livrarias ou faça o curso Casamento Blindado. É, o próximo será no Rio de Janeiro a partir do dia 12 de março na rua Salvador Allende, 6500, no Recreio dos Bandeirantes. Você pode entrar no site casamentoblindado.com barra Rio e se informar. As aulas, elas começam sempre às 8 da noite, mas inscreva-se rápido porque as vagas são limitadas. No último curso que demos aqui em São Paulo no mês de janeiro, muita gente teve um relacionamento transformado. Acompanhe. Cada casal aqui tinha uma história única para contar, mas o que todo mundo queria mesmo era descobrir como proteger a relação nos dias de hoje. O nosso maior objetivo para fazer o curso foi para brindar o nosso casamento para... Para permanecer. É. É longe de mim é o que está, né? Você deve estar se perguntando o que é blindar o casamento. Fui ver de perto que ferramentas são essas que Renata e Cris tanto falam. Nós estamos trabalhando com várias ferramentas, então não dormir com problema, apague os últimos 10 segundos. No caso, 10 minutos, né? No caso, às vezes, tem que ser 10 minutos. 10 minutos, 10 segundos não é suficiente, às vezes. Eu aprendi assim, não é importante ganhar uma briga. O importante é usar a ferramenta e os dois entrar num comum acordo e resolver a situação. Ali. E acabou. Ceder. Uma palavrinha que parece arranhar a garganta de muita gente, mas que depois do curso fica muito mais fácil de colocar em prática. Acabo utilizando sem perceber as ferramentas. Uma delas até que eu estava comentando ontem com o meu esposo, que eu estou conseguindo conversar melhor sem discutir. Eu imaginava que o curso fosse ser superficial. A união se torna muito mais forte, evitando brigas, discussões. Por favor, fala aí atrás. As palestras são interativas, num ambiente descontraído e cheio de surpresas. Quando começa uma conversa, ele quer, às vezes, explodir. Eu falo, calma, não é assim. tem aquelas 27 ferramentas, vamos voltar. Deixando ser perfeccionista. Chegava em casa, lavava as coisas, lavava tudo, eu chegava, pô, não dá para fazer melhor isso daqui? E ela deixava chateada. Os participantes também recebem material didático. Assim, não tem desculpa para esquecer o que aprendeu. Mas nem todo mundo é casado. Alguns querem tirar todas as dúvidas antes de subir ao altar. quando acontecer algum desentendimento na relação, a gente já vai saber como resolver o problema, né? E aprendendo junto, né? Então, nesse caso, ele também se dispôs a mudar. As aulas super divertidas, as tarefas também ajudam muito. Foi maravilhoso, valeu a pena. É mudança para ninguém botar defeito. Por isso, você não pode perder essa oportunidade. Fique atento à nossa página do Facebook. Sempre estamos postando novidades lá. facebook.com barra Escola do Amor. E agora, uma informação em primeira mão. A próxima aula ao vivo da Escola do Amor vai ser dia 28 de fevereiro, quinta-feira, às 19h, na Zona Leste aqui de São Paulo, na Celso Garcia, 499, no Braz. Vocês não podem perder. Agora, nós vamos ao próximo tema de hoje. Fatalidade, irresponsabilidade ou descaso são algumas das palavras que usamos para justificar o sentimento de indignação quando nós temos ao ver coisas e situações que acontecem como esta recentemente que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mas essa foi apenas mais uma de tantas tragédias que já aconteceram. Tragédias que chocaram o mundo. 11 de setembro, nos Estados Unidos, tsunami na Indonésia, terrorismo, falha humana, fatalidade ou irresponsabilidade, causas que se repetem a cada nova tragédia. A mais recente, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. O que era para ser uma noite de diversão, acabou com quase 300 mortos. Uma série de falhas na segurança do local despontam como causas do incêndio. Um desastre que levou muitos jovens, deixando vários pais órfãos dos próprios filhos. Em São Paulo, outros casos também marcaram a história e a vida de muitas pessoas. Era 1974. No céu de longe, era possível ver a fumaça. Um incêndio no edifício Joelma, em São Paulo, matou 188 pessoas e deixou 345 feridas. Era o segundo incêndio de grande proporções. Dois anos antes, o Andros deixou 16 mortos e 320 feridos. Em julho de 2007, o voo 3054 da empresa TAM saiu de Porto Alegre com destino a São Paulo. Durante o pouso, por problemas técnicos, os pilotos não conseguiram frear a aeronave. e colidiram com o depósito de cargas da própria TAM, que ficava do outro lado da avenida. O resultado? Mais de 180 mortos, um dos piores acidentes aéreos da América Latina. Desastres provocados por erros humanos, por descaso e também pela natureza. Em 2011, as chuvas castigaram a cidade do Rio de Janeiro. As avalanches que atingiram a região fizeram mais de 900 mortos. Cada massa de terra que despencava do morro rolava um quilômetro em menos de 20 segundos. Um passado que essa gente deseja esquecer. Tragédias que marcaram a história e deixaram famílias inteiras destruídas. Famílias que precisam buscar em si mesmas o conforto para não perder a esperança de um amanhã melhor. A verdade é que depois que a mídia esquece o fato, os amigos próximos seguem suas vidas e a família fica com a mais difícil e árdua tarefa, a de aceitar e elaborar o luto, a perda do seu ente querido. Estudiosos no assunto não sabem dizer exatamente quanto tempo as pessoas precisam para racionalizar a perda. Mas pesquisas dão conta que o processo leva em média de um a três anos. Nós estamos aqui com o casal Masataka Ota e sua esposa Keiko. Eles tiveram seu filho de oito anos sequestrado e brutalmente assassinado por seguranças que trabalhavam nas lojas da família. Isso aconteceu em 1997. Vamos relembrar. Na manhã de 29 de agosto de 1997, Ives Yoshiaki Ota brincava com um primo na sala quando um motoboy invadiu sua casa, rendeu a babá e o levou. Segundo a justiça, a ideia de sequestrar Ives teria sido do policial militar Paulo de Tarso Dantas, que trabalhava como segurança em uma loja do pai de Ives, o comerciante Massataka Ota. Assim que chegou ao cativeiro, o pequeno Ives reconheceu Dantas, que por isso teria então ordenado sua morte. Naquela mesma madrugada, o motoboy deu um copo de leite com chocolate e uma espécie de calmante à criança. E logo que Ives adormeceu, ele foi colocado num buraco, cavado dentro de um dos quartos do cativeiro e morto a tiros. Mesmo após assassinar o menino, os criminosos continuaram pedindo resgate. No dia 5 de setembro, enquanto negociava o resgate num telefone público, o motoboy foi preso. No ano seguinte ao crime, os três acusados foram condenados a mais de 40 anos de prisão. Cota, qual foi o momento mais difícil para você? Quando chegamos em casa, a minha filha veio correndo dizendo pai, sequestraram o Ives. Foi um momento de sofrimento mesmo, tentando ter contato com os sequestradores para trazer só isso ao meu filho. Mas a ligação deles não vinha. Se passaram dois dias a exligar e dizer que era sequência. Como que o casamento de vocês, a união de vocês foi afetada ou ajudou, no caso, a lidar com tudo que aconteceu? Essa dor, eu não sei nem descrever, porque dói muito. Não existe uma dor maior para uma mãe, para um pai, que é perder um filho. O papel dos dois é importante. desde que cada um saiba fazer o seu papel. Quem foi o mais forte no momento da relação? Eu acredito que a mulher ela tem uma característica, uma função diferente do homem. A mulher ela é espiritualista, ela envolve, ela tem assim um papel fundamental dentro de casa, né? Tem até um... A Bíblia fala muito a mulher sábia e dificular, a tola destrói. E o homem, ele é razão, ele é força, ele vem para proteger a família. Por isso que hoje eu digo, né? Com essa dor e tudo, mas nós permanecemos unidos e fortes e firmes. Eu no meu papel, ele no papel dele. Ota, como a sua esposa falou agora, que o marido normalmente, ele se sente no papel de protetor. Você foi muito, com certeza, castigado por você mesmo, eu imagino, diante dessa situação, de você ter se sentido impotente. Porque o homem, ele tem a força do tal. Pensa em vingança, né? Buscar a justiça com as próprias mãos. Isso aí foi um castigo muito grande para mim, sofri muito, eu comecei a viver no mundo do inferno, né? Porque a minha felicidade se foi quando eles tiraram a vida do meu filho. Eu só pensava vingança, não conseguia dormir e bebia. Bebia para poder dormir. Eu abracei minha esposa, falei assim, eles têm que ser fortes, vamos lutar, vamos mostrar para a sociedade o que que é o amor da gente. E ela nunca falou para mim, bem, vai lá, eles mataram nossos filhos, vai lá, mata os filhos deles. Ela nunca falou, sempre falou, calmo, mostrando amor, nós vamos fazer muita oração, que hoje eu não posso te dar mais um filho para você. Mas quem sabe, essa oração, Deus vai, pode mandar para a gente. E começamos a fazer muita oração, sabe? Essa oração de perdão, oração do Pai Nosso. E chegou um dia para mim, ela chegou para mim, e falou assim, eu acho que estou grávida. E veio... Eu não podia ter mais filhos. E veio essa bênção, Então foi um milagre na nossa vida. Se ele estava deprimido, se ele estava bebendo, como é que você lidou com isso? Porque um dia ele chegou e falou, não, vamos mudar essa situação. Quer dizer, é porque você estava ali ao lado dele, né? Como é que você lidou com essa fase? Por causa da fé. E eu entendi, lendo a Bíblia, vendo muito o ensinamento de Cristo, quando ele fala da mulher, papel dela. Mas eu também tenho assim, uma gratidão pelo meu marido, por ele ser força, razão, vem para proteger a família, né? Ele também foi do lado do perdão. Então é difícil, então eu tenho uma gratidão por ele. Quer dizer, cada um teve o seu papel, né? Isso. Quando um estava mais fraco, o outro estava mais forte. Com certeza. um estava mais fraco, o outro estava mais forte. E hoje, nosso amor é maior do que antes. Nós conseguimos vencer uma coisa tão... que é a partida do filho, transformando no amor, num trabalho, amor ao próximo. Então isso fortaleceu muito mais. Vocês criaram uma fundação no nome do filho de vocês, né? Quer dizer, não somente vocês conseguiram superar, mas estão tentando ajudar outras pessoas. Isso é imprescindível, creio, até como parte da própria cura de vocês. É, no princípio, quando nós fundamos a fundação Movimento Ivisota, era para a nossa dor. Porque dizem que quando a gente ajuda a cicatrizar a ferida do outro, automaticamente a sua ferida fica cicatrizada. Então, realmente foi para nós. E levando essa mensagem de paz, de amor, de Deus, do perdão, as pessoas foram nos procurando. E hoje a fundação faz um trabalho junto com os pais que querem buscar justiça também, paz. Vocês falam muito sobre o perdão, que eu acho que é muito importante para que tudo o que aconteceu venha a ser superado, o perdão. Agora, para muitos que assistem, e eu acredito até muitos dos pais que sofreram essa tragédia agora em Santa Maria, perderam seus filhos, é uma coisa até absurda de pensar que alguém é capaz de perdoar um outro, uma outra pessoa, que é difícil até de chamar de ser humano, alguém que foi capaz de fazer tamanha atrocidade, muito mais no caso de vocês, que em Santa Maria foi um acidente, combinação de responsabilidades, mas no caso de vocês foi violência, foi crime, foi atrocidade. como que vocês conseguiram perdoar? Para me curar do ódio que estava dentro de mim, para fazer voltar a felicidade, fazer a minha esposa feliz, a minha filha ser feliz, e eu ser feliz, eu praticamente falava assim, eu preciso conversar teto a teto com o assassino do meu filho, preciso tirar esse ódio dentro de mim, e mandei uma mensagem, e ele aceitou ficar frente a frente, mas quando eu cheguei, olhei aquele presídio, aquele muro enorme, eu pensei bem, falei, o que eu vim fazer aqui? E eu senti tão bem, quando saí daquele presídio, tudo aqui que estava dentro de mim, foi embora. O que que vocês, como pais, que perderam um filho, teriam para dizer agora para os pais das vítimas no incêndio lá em Santa Maria? Todos os pais que, 15 anos, militando juntas as famílias vítimas de violência, a gente percebe que todo mundo tem um sentimento de culpa aos pais. Por que que eu deixei de fazer? Não existe culpa. Não existe os porquês. Para quê? Então, realmente, eu quero passar isso. E não desiste. Porque é importante também lutarmos por justiça, por um país melhor. Porque o perdão, o amor e a justiça podem andar, caminhar juntos. Nada impeça que você faz uma coisa justa. O que você não pode fazer é de uma forma rancorosa e transtornada. Eu queria também dizer, né, para as mães que são mães especiais, como eu digo, que também vão lá, sejam solidários com essas mães, porque eu sei quanto é importante uma mãe que passou por uma dor acalenta muito. Então, por isso que hoje eu tenho uma gratidão pelas mães que foram na minha casa, porque não é fácil os primeiros momentos, até um ano, dois anos, e vieram muitos. Então, um ombro que passou vai acalentar muito o outro. Então, é importante. O que que tudo isso causou no relacionamento de vocês? Vocês diriam que estão mais fortes, que tudo isso uniu vocês mais? O nosso amor é tão verdadeiro que transcendeu tudo. Hoje, eu tenho o Ota, assim, com uma reverência muito grande. Nosso relacionamento melhorou do que antes. Tenho, assim, uma gratidão pelo Ives por vivenciar essa experiência e também poder ser útil às pessoas e transformar nós numa pessoa só. Um casamento. Uniu mais. A comunicação, o amor. Então, é verdadeiro. Eu tenho que agradecer a minha esposa porque, realmente, ela sempre foi uma mulher de fibra, uma mulher forte, uma mulher que sempre esteve ao meu lado. Isso aí é o verdadeiro amor do casal. A união se faz junto e só com o amor. Só com o amor que a gente vai poder melhorar mais ainda o nosso casamento. Muito obrigado pela participação de vocês. Parabéns pelo trabalho. um exemplo a ser seguido e tenho certeza que muitos pais que estão passando ou passaram recentemente por uma situação semelhante, colheram aí muitos conselhos positivos para as suas vidas. Muito obrigado. Obrigada, Renato. Obrigada, Cris, pela oportunidade de estar falando um pouquinho do Ives aqui. Isso nos dá muita alegria e para a gente seguir em frente, poder ajudar mais as pessoas. Obrigado a vocês. você vê todas as pessoas como a gente falou há pouco aqui, o Otter e a Keiko falaram sobre o papel da fé. Mas às vezes a pessoa tem fé em Deus, mas a gente não vê Deus, não toca em Deus. E é dentro do casamento que às vezes numa situação difícil, Deus se materializa para você através do marido, através da esposa. Então no momento de luta, de batalha, vocês são o apoio um do outro. Então se você está passando agora um momento difícil, seja qual for de tragédia, de perda de um ente querido, talvez um desemprego, uma doença, vocês têm agora um ao outro. É momento de vocês se fortalecerem e não ficar culpando ou deixando que o problema venha entrar no meio de vocês e separar. Então isso é muito importante, essa dica para os casais. E você sabe que às vezes os problemas mostram muito quem você é. Porque eu tenho certeza que a Keiko mostrou a força dela ali, nos momentos ruins. A grande verdade é que nós não temos controle sobre o que acontece com a gente. Nós não temos controle no mundo. Estamos sujeitos a acidentes, estamos sujeitos infelizmente às atitudes de outras pessoas. Mas nós podemos controlar o que está dentro da gente. Então você pode controlar isso, você pode decidir sair desse estado ruim que você está emocionalmente e passar para um estado positivo, um estado melhor. Essa é a mudança que você pode fazer, ainda que talvez você se sinta impotente de mudar o mundo ao seu redor. Tá bom? Agora vamos a algumas notícias nada agradáveis sobre como o casamento vem sendo desvalorizado e o divórcio facilitado. Parece que quando o assunto é casamento, nem sempre a experiência é um mar de rosas. Para ajudar na solução dos problemas, algumas empresas estão criando alternativas para o término da relação de uma forma amigável. Veja só! Na Holanda, empresários criaram um hotel especializado em divórcio. Por cerca de 6.500 reais, os casais se hospedam por três dias e podem usufruir de toda assistência jurídica e psicológica. mas atenção, o valor pode triplicar de acordo com a complexidade do disquite. Já pensou se essa moda pega? E pelo jeito o país está inovando de verdade. Isso porque o assunto separação foi parar também nas rádios de Holanda. Você já ouviu falar em sorteio de divórcio? Tudo começou com uma brincadeira que acabou atraindo muita gente interessada em oficializar a separação. os participantes só tiveram que responder uma perguntinha. O que você fará quando a separação for um fato? A vencedora, uma mulher que foi traída pelo marido com a melhor amiga dela, terá todos os custos do tribunal bancados pela rádio. E tem mais! Pesquisadores de uma universidade alemã descobriram que pessoas viciadas em pornografia na internet correm maior risco de sofrer perda de memória a curto prazo. 28 homens que fizeram parte do estudo tiveram menor acerto em respostas de memória após verem imagens pornográficas no computador. De acordo com os pesquisadores, as descobertas podem ajudar psicólogos a entenderem por que alguns pacientes viciados em pornografia online se esquecem de dormir, perdem compromissos, se esquivam de responsabilidades profissionais ou negligenciam relacionamentos. comprovado por pesquisa pornografia emburrece. É, faz mal, viu? Mas essa do hotel do divórcio também e o sorteio do divórcio você vê como as pessoas são muito criativas para coisas ruins. Ruins, né? Quer dizer, se a pessoa usar a criatividade para resolver o problema... O investimento que eles fazem. Enquanto eles fazem esse tipo de investimento nós estamos aqui na Escola do Amor investindo no amor nos casais, no casamento. Então, essas notícias para você olhar e falar não, isso aí não faz sentido não. O amor existe porque você vê aqui, você vê com o casal que nós acabamos de mostrar, né? Como que faz bem? Tenho certeza que esse hotel aí as pessoas podem até conseguir o que querem, mas depois, e aí depois? O que acontece? É, é verdade. Então, basta você colocar a sua criatividade para resolver problemas e não criar novos, tá bom? Pense bastante nisso daí. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu já tentei de tudo para resolver o meu problema no meu relacionamento. Não, você não tentou de tudo. Você deve ter tentado três, quatro, cinco, dez coisas diferentes, mas não tudo. Você não tentou de tudo, ok? Então, use a sua cabeça para resolver. O problema, Renata, é que o Rô não apareceu, né? O Rô ficou lá, sumido lá entre essas pessoas, por isso. Pois é, mas nós vamos mudar essa situação aqui na Escola do Amor. Que tal? Inclusive, agora, quero convocar todos os homens de oito a oitenta e oito anos para um projeto exclusivo para quem quer ser diferente e fazer a diferença. É o projeto Intelliman, porque ser homem no século XXI é outra história. O mundo mudou, as mulheres mudaram e hoje temos o homem em 3D, deslocados, despreparados e desacreditados. É o homem 3D do século XXI. Esse projeto arrebenta, é o que toda mulher sempre sonhou. Mas conta aí, Renato, mais sobre esse projeto. Quer dizer, a proposta desse movimento, a ideia principal, é formar homens inteligentes e melhores em tudo. Quer dizer, aprendermos uns com os outros com muita humildade. Agora, se você acha que não tem nada que melhorar, aí a gente não pode ajudar mesmo. mas é preciso mais que músculos para ser homem hoje em dia. Caráter, inteligência e fé são coisas muito mais importantes, porque força bruta atualmente não quer dizer muita coisa. E já tem bastante gente engajada no projeto. Olha só! A cada semana, um desafio diferente. A cada etapa, uma lição aprendida. O Intelliman é muito importante para aqueles homens que têm visão de ser melhor. O nome Intelliman é uma mistura das palavras em inglês inteligentes e men, o que significa homens inteligentes. O grupo já é um verdadeiro sucesso nas redes sociais, começou em janeiro deste ano e já tem mais de 20 mil participantes. O objetivo do projeto é formar exclusivamente homens que querem ser melhores em todas as áreas da vida. Eu estou aqui com o Anderson, ele faz parte do Intelliman. Por que você aderiu ao projeto? Tudo vai de acordo com a nossa escolha. Então, o Intelliman é a escolha de você ser melhor a cada dia. Para isso, os homens dedicados precisam concluir as tarefas. Anderson está adorando os novos desafios. Foi uma tarefa que há muito tempo eu não via o meu pai e então convidei ele para fazer algo que ele gostava e ele saiu muito feliz. Então, isso foi bom para o nosso relacionamento. E não foi só ele. Teve muita gente que levou o pai para passear, inclusive o criador do projeto. E não para por aí. Olha só esses rapazes. Resolveram dar aquele trato na casa para agradar a esposa e a mãe. Estão de parabéns. Se você vence esse desafio, então você passa a vencer você mesmo. Você passa a mudar o seu raciocínio, o modo de pensar. Para participar, é fácil. Primeiro tem que querer e fazer o símbolo do Intelliman. Ensina aí, Anderson. Eu sou o Intelliman e quero melhorar a cada dia. Depois, entre na página do Facebook e no campo de busca, digite Intelliman. Em seguida, aperte curtir. Arrume um parceiro para realizar as tarefas com você e pronto! Você está a caminho de ser o Intelliman. Boa sorte! O desafio começou no dia 1º de janeiro, mas você pode começar agora se quiser. Basta entrar no meu blog para saber direitinho como funciona. Estamos postando um link lá na nossa página do facebook.com barra Escola do Amor para os interessados. E agora é a hora de relembrar para não esquecer. Homem e mulher têm papéis diferentes no relacionamento. Um complementa o outro. Mesmo que você ganhe mais esse banque, a maioria das contas, deixe espaço para o seu marido ser o homem da casa. Incentivá-lo também ajuda a crescer. E se ele é um homem batalhador, se orgulhe dele. Às vezes, um simples elogio faz toda a diferença. O romance aparece nas coisas mais simples que não custam nada para você, mas que para o seu parceiro valem ouro. Para uma boa comunicação, elimine toda a distração. Saiba encontrar um tempo para você e para o seu parceiro. Infelizmente, chegamos ao fim de mais uma aula do amor inteligente, mas na próxima semana você vai ver aqui a importância da tolerância no relacionamento, uma lição que pode salvar muitos casamentos. A mulher não pensa no lado do homem, sempre pensa no lado dela. E quando o sexo é usado como moeda de troca no relacionamento. Já fiz birrinha, com sexo, gravinha. Não perca no próximo sábado ao meio-dia aqui na Rede Record. Obrigada, alunos, pela presença. Até semana que vem. Até lá.